Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Câmara, a prova projeto que cria a linha de crédito a micro e pequenas empresas. Chegou a sua hora, os juros é reduzidíssimo. Talvez vai ajudar você aí nesse momento tão difícil que estamos vivendo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. A Câmara dos Deputados aprovou dia 22, essa quarta-feira, uma linha de crédito onde vai poder ajudar vocês, né, que estão precisando de uma linha para poder continuar com o seu comércio, com o seu trabalho, né, poderão pegar empréstimo de bancos, cooperativas e fintechs também. Serão distribuídos aí 15,9 bilhões de linha de crédito para vocês escolherem entre cooperativas, bancos e inclusive fintechs, tá certo? A ideia é estimular o crédito devido à situação que estamos vivendo com a Covid-19. Veja, Bancos públicos e privados, além de bancos estaduais, cooperativas de crédito, fintechs e demais instituições autorizadas pelo Banco Central e que façam parte do sistema de pagamentos brasileiro, poderão aderir ao PRONAMP e requerer garantia do FGO. Os empréstimos terão juros correspondente à taxa básica Selic mais R$1,25 ao ano sobre o valor concedido, prazo 36 meses para pagamento e carência de 8 meses para que o empresário comece a quitar a dívida. Durante o período continuará incidindo a Selic. Então, você terá aí um prazo de 8 meses para começar a pagar, ou seja, tem 8 meses, né, pra você poder sair do sufoco, usar o dinheiro aí pra poder manter sua empresa em pé, pagando suas contas, fazendo compras, e assim 8 meses, então, pra começar a pagar a primeira parcela. As empresas terão que comprometer a manter, pelo menos, o mesmo número de funcionários no mesmo período, compreendido entre a data de contratação do crédito, 60 dias, após o recebimento da última parcela do empréstimo. É um acordo que vai ser feito entre a empresa e, no caso, a instituição onde vai adquirir o crédito, e terá que comprometer, né, que não vai demitir funcionários. O crédito jamais poderá ser usado pra distribuir lucros entre os sócios, e sim pra manter a empresa em pé. Como, por exemplo, reforma, comprar produtos pra empresa, alavancar aí as operações da empresa, jamais pra distribuir dinheiro entre os sócios, tá certo? E quem poderá adquirir esse empréstimo, Leandro? Micro e pequenas empresas poderão aderir a essa linha de crédito, né, como eu acabei de falar, com os juros aí reduzidos, e poder manter, então, a sua empresa em pé. Comece a vigorar agora, assim que os bancos tiverem a nota oficial aí, começa, então, a procura dos empresários, através dessa linha de crédito, que vai poder ser feito, como eu disse no início da matéria, pelos bancos, pelas cooperativas e pelas fintechs. Pelas cooperativas, nós temos aí o Cicob, o Cicred e outras mais que devem aderir. Os bancões, com certeza. Os bancos públicos também devem entrar com isso. E as fintechs já devem também, as que trabalham com empresa, né, onde tem ponta jurídica, devem também liberar uma linha de crédito aí também, né? Vamos aguardar, assim como está tudo funcionando, que é tudo redondinho, voltamos a se falar sobre este assunto, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, aqui no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.